E você estará concorrendo a um tablet. Vamos lá pessoal, estou aguardando então a sua história, tá bom? E quero lembrar a todos vocês, se inscrevam. Já chegamos a 600 mil, agora é hora de chegarmos a um milhão de inscritos. E você pode nos ajudar, se inscrevendo, falando com colegas, familiares, amigos. Vamos lá, tudo bem? Dar aquele like, fazer aquele joinha e acionar o sininho. E no canal da saudade, e no canal YouTube Eli Correia Oficial, o auxiliar de necrópsia. Dos meus 15 anos até os 32, ou seja, por 17 anos consecutivos, eu fui boxeador amador. E cheguei a competir. Eu amava o que fazia. Amava de verdade ser boxeador. Não ganhava muito dinheiro, mas eu conseguia ajudar minha família. E o mais importante, ajudar a mim mesmo a ter uma vida melhor e ser feliz. Eu era muito feliz em ser boxeador. Com 30 anos, infelizmente, durante uma luta, eu acabei lesionando 3 costelas. E deixo bem claro aqui, que não foi culpa do meu adversário. Não foi culpa do outro competidor. Porque isso acontece em lutas. Mas, acabou que eu não pude voltar mais a lutar. Por conta dessa lesão nas costelas. Sim, porque eu acabei ficando com problemas respiratórios. Porque uma das costelas perfurou o meu pulmão. Fiz cirurgia. Me recuperei. Mas, até hoje, eu sinto muita falta de ar. Coisa que eu não tinha. Nessa época, eu morava sozinho. E já fazia já uns 5 anos. E com o fim da minha carreira no boxe, eu tive que procurar outro emprego para conseguir me manter. Mas, sinceramente, fora o boxe, Eu não tinha experiência em absolutamente nada. E, diante dessa situação inusitada, foi que eu comecei a procurar emprego. Mesmo com meu pai e minha mãe, me pedindo para eu voltar a morar com eles, Eu não aceitei. Afinal, eu nunca fui de viver encostado em ninguém. Então, assim que eu saí do hospital, comecei a ver aqueles classificados. Um trabalho, um emprego. E foi quando eu vi e consegui uma vaga de auxiliar de necrópsia. Sim, auxiliar em necrópsia. Hoje em dia, para você trabalhar nesse setor, se não me engano, se não me falha a memória, É necessário concurso público ou alguma coisa nesse sentido. Meu trabalho, o qual eu consegui, era, entre aspas, simples. Ou seja, locomover os cadáveres até os médicos-legistas. E depois dos cadáveres, dos corpos passarem pelos médicos, Eu tinha que limpá-los e arrumá-los para o funeral. E também tinha que deixar a minha sala limpinha. Meu trabalho era só depois que os corpos tivessem passado pelos médicos-legistas. Pois eu não podia limpá-los antes. Vamos admitir que a causa mortes fosse uma violência. Por exemplo, o que motivou a morte daquele corpo fosse uma violência. E se eu limpasse antes, poderiam sair os vestígios e provas de um possível crime. Eu peço desculpas aos seus ouvintes, pois esse assunto pode deixar alguns desconfortáveis. Mas, me perdoem, eu adorava o que fazia. Eu adorava o meu emprego. Para mim, era um emprego como qualquer outro. E eu sempre tive muito respeito pelos corpos. Sei que é só matéria. Mas ali naquela matéria, ali naquele corpo, viveu alguém. Um espírito, uma alma, possuíam aquele corpo. E aquela matéria, agora matéria, merecia respeito. Eu desenvolvi um vínculo especial com o meu trabalho. E tinha muito carinho em cuidar dos corpos, para depois, bem arrumadinhos, bem limpinhos, fossem velados. Eu nunca tive medo. Digo isso claramente a todos. Eu nunca tive medo. Eu iniciava o meu turno às 22 horas. E ia até 10 horas da manhã do outro dia. E não ganhava mal. Era um horário tranquilo. A hora passava rápido. Eu chegava em casa, fazia um café. Cuidava da minha amada cachorrinha, que eu chamava de filha. Cuidava da minha casa, tirava um cochilo e depois acordava. E já me preparava para um novo turno de trabalho. Eu era muito feliz na minha vida simples, com toda certeza. Por eu trabalhar à noite, eu ganhava um pouco a mais de quem trabalhava durante o dia. Era aquilo que chamávamos de adicional noturno. Não era o emprego dos sonhos. Mas eu aprendi a gostar muito, 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 muito do meu serviço. Meu trabalho me sustentava. Com o dinheiro que eu ganhava, eu pagava o meu aluguel tranquilo. E ainda sobrava para eu guardar, além de me manter. Quando eu ia nas minhas folgas, jogar um baralho no bar, tomar uma cerveja com os meus amigos, eles acabavam tirando sarro do meu serviço. E ainda se impressionavam como eu gostava do meu serviço, como eu gostava do meu emprego. Eles ficavam impressionados, mas eu não ligava. Eles faziam piadinhas. Mas eu entendo que esse tipo de trabalho gera realmente curiosidade nas pessoas. Como alguém, era o que eles perguntavam, como alguém pode ser feliz em ficar trabalhando com morto? Em ficar mexendo com cadáver, com corpo de defunto? Por 15 anos eu fiquei nesse emprego. E pretendia me aposentar nele. E só não continuei. E só não me aposentei. Porque numa noite, mais precisamente numa madrugada, cerca de 3 horas da manhã, 3, 3 e meia, eu estava empurrando um corpo em um carrinho e passei por uma das salas que eu cuidava. Em todas as portas, uma janelinha para olhar para dentro. Até por uma questão de segurança. Todas as portas, uma janelinha. Então você vai passando, olha lá dentro, tudo bem. Em todas as portas, aquela janelinha. Entre essas salas, a de número 14. Engraçado. Eu estou empurrando aquele carrinho com aquele corpo, olhando em todas as janelinhas das salas e de repente a de número 14. Eu tive a impressão que vi alguém de pé. Eu tive uma sensação de que ao passar assim, empurrando aquele carrinho com aquele corpo, olhando a janelinha, teria visto alguém de pé. Sabe quando você está olhando para frente, mas sua visão periférica vê alguma coisa? Você está tão habituado passar no corredor, está tão habituado ali, que você vai passando para a janelinha, sabe que não tem nada mesmo, mas a visão periférica, a minha visão periférica percebeu que, na de número 14, alguém estaria de pé. Pois é, eu andei mais alguns metros com o carrinho e considerei que fosse, quem sabe, um outro auxiliar ou um médico. Mas, no que me constava, não tinha nenhum auxiliar ali, naquele lado, ali naquela sala, não tinha nenhum médico ali. E eu sei que eu fiquei, como dizem, encafifado, pois aquela sala justamente era a minha, a de número 14. E não era para ter ninguém vivo ali dentro. Então, do mesmo jeito que eu passei com o carrinho, carregando aquele corpo, eu parei por um instante ali à frente e voltei andando de ré, para ver, enfim, quem era, né? Foi quando eu olhei novamente pela janela, agora olhei mesmo, e vi um corpo nu, de pé, em cima da mesa, em cima da mesa. As janelas das portas tinham mais ou menos 30 centímetros. São janelas pequenas. E quando eu olhei, agora olhando mesmo de verdade, eu só consegui ver do pescoço para baixo um corpo nu, com cicatriz de abertura no tórax, provavelmente feita essa cicatriz pelos médicos legistas. E a cabeça? E a cabeça? Onde está a cabeça? Na hora que eu vi, eu demorei um pouco para raciocinar o que era aquilo. E confesso que eu fiquei em choque por alguns segundos, quando voltei a ter controle do meu corpo e comecei a me afastar. Sabe quando você começa a se afastar? E acabei soltando o carrinho com aquele outro corpo, que acabou indo pelo corredor e bateu na parede e fez um barulho enorme. Então eu começo a gritar, a gritar de desespero. Os meus gritos foram tão altos que ecoaram ali no necrotério. Os seguranças, os outros assistentes, vieram e eu saí correndo e me tranquei em uma outra salinha. E eu só sabia gritar, gritar. Sabe, um cadáver de pé lá na sala número 14. E sem a cabeça. Os seguranças, assustados com aquela minha reação e vendo que eu não abri a porta da sala onde eu me tranquei, acabaram arrombando e me tiraram dali. Eu só sabia dizer que eu queria ir embora. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Eu não quero ver mais ninguém. Eu quero ir embora. Me levaram para um hospital dizendo que eu tive uma crise de nervos. E no hospital me deram um calmante para tomar. Fiquei em observação. E só depois de algumas horas eu fui liberado para ir para casa. E quem disse que eu consegui ficar em casa? Fiquei o dia todo andando pelo centro de São Paulo. Tomando café aqui, tomando café ali para ficar acordado e pensando no que eu tinha visto. Por aquela janelinha. Na sala número 14. Justamente a sala em que eu ficava. Um cadáver de pé sobre a mesa. Sem a cabeça. Sabem aquela mesa de alumínio onde se faz a dissecagem do corpo? Onde depois você trabalha para limpar, para preparar? Muito bem. Então foi quando eu contei o que houve ao meu chefe. E disse que eu tinha certeza que era uma brincadeira de mau gosto de alguém. Foi quando eu contei o que houve ao meu chefe. E ele disse que tinha certeza que era uma brincadeira de mau gosto de alguém. E se fosse uma brincadeira realmente de mau gosto, como ele imaginava, ele demitiria o responsável imediatamente. E então solicitou as filmagens da madrugada, principalmente daquela sala. Vistas as imagens da câmera, no momento em que eu comecei a gritar, viram que não tinha absolutamente nada nas gravações. Nada de diferente. Nada do que eu havia visto. Aquele corpo. Aquele cadáver. De pé, naquela mesa, sem cabeça. Meu chefe então perguntou se eu não estava cansado. Se eu não fiquei impressionado com algum trabalho, com algum corpo, alguma coisa ali. E a minha imaginação não teria brincado comigo. Não acabou brincando comigo. Mas não foi nada disso. Eu tenho certeza do que vi. E mesmo com a insistência dele, eu pedi demissão do meu trabalho. Eu pedi demissão do meu emprego de assistente de necrópsia. E ele, com pena de mim, e por gostar de mim, do meu trabalho, acabou me mandando embora, por consideração, para eu não perder os meus direitos de 15 anos trabalhados. Pedi a ele que não contasse a ninguém do que houve. Que dissesse apenas para os outros que eu estava passando por um momento difícil. Isso aconteceu no ano de 2013. E eu, com 45 anos, tive que, aí sim, voltar a morar com os meus pais. Porque eu fiquei com medo. Eu fiquei perturbado, a partir daí, de morar sozinho. E para mim, foi uma vergonha. Um marmanjo de 45 anos, tendo que voltar a morar com o papai. A morar com a mamãe, por medo. Mas, eu sei muito bem o que vi naquela noite. Fiz tratamento psiquiátrico e fiz oito anos de terapia. Passei até por um teste de esquizofrenia paranoide. E deu negativo. Me perdoem a todos. Mas, sinceramente, eu preferia ser esquizofrênico. Pois assim, pelo menos, eu justificaria o que eu vi naquela noite. Hoje, com 55 anos e 10 anos depois, consegui voltar a ter coragem de morar sozinho. Abri um pequeno negócio de pimentas com o dinheiro da rescisão. Minha cachorrinha faleceu e adotei outro para me fazer companhia. De verdade, eu não sei o que houve naquela noite. Mas, eu oro todos os dias por aquela alma. Porque, o que eu senti na hora, quando vi aquele corpo nu, de pé sobre a mesa, sem a cabeça, não foi boa coisa. Não sei se meus pais, que foram um dos únicos que comentei sobre o assunto, acreditam em mim. Não sei nem se quem está acompanhando essa minha história acredita. Mas, que existiu, existiu. Fico triste de ter perdido o meu emprego que eu tanto gostava. Mas, depois disso, não tinha como eu continuar. Eu tinha que sair dali. Eu sou Teodósio Piedade. 50 anos. E escrevo essa carta aqui da Chakra Klabi. Essa é a minha história. História que me perturbou. História que custou o meu emprego que tanto eu amava. Que saudade de você. O auxiliar de necrópsia. História do canal YouTube Eli Correia Oficial. Milão. O auxiliar de necrópsia. O auxiliar de necrópsia. Eu sou tome de minha história.